Hoje saio confiante, procurando gente Que me aponte uma maneira de viver contente Quero dividir minhas coisas antes de acordar Sem que haja prejuízo de qualquer das partes Sem ferir, sem magoar, sem nunca esquecer de amar A político sem bola, abraçando as artes Procurando tão somente a paz no rosto, amigo e sonhador Que me faça esquecer a diferença e a cor A... 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 Hoje volto numa boa Encontrando gente Que me aponta uma maneira de viver contente Cá do outro lado de minha fronteira de paz Vejo então um outro cara lá de dentro vindo Outra alma, outro eu surgindo 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 Outra alma, outro eu surgindo